Nova Prata do Iguaçu, Paraná, na cidade de 11 mil habitantes e 8.400 eleitores, 82% do eleitorado votaram. Outro lugar onde teve eleição suplementar pela primeira vez foi aqui em Petrolândia, Santa Catarina. No município que fica a cerca de 180 quilômetros de Florianópolis, a população voltou às urnas para escolher novos prefeito e vice, porque a chapa que ganhou mais votos nas eleições de 2020 teve o registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral. Petrolândia tem aproximadamente 6 mil habitantes e fica no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A eleição começou às 7 horas da manhã, nas 11 sessões eleitorais. Uma hora antes, mesárias e mesários enfrentaram a forte cerração e os 5 graus de temperatura para deixar tudo pronto. Eu me sinto orgulhosa de poder contribuir nesse papel de mesária. Eu vejo que a urna eletrônica é um processo seguro de votação. Antes de serem usadas, as urnas tiveram os sistemas auditados, ou seja, verificados. Assim que foram ligadas, os mesários imprimiram a zerésima. O documento comprova que a máquina ainda não possui nenhum voto registrado. Quem ia votar ou trabalhar tinha de respeitar todos os protocolos sanitários, como usar máscara, higienizar as mãos e manter distanciamento social. Marcos Vinícius foi um dos primeiros a votar na cidade. Aos 23 anos, ele sabe a importância do processo eleitoral. Eu acho que todo cidadão deve participar da eleição e tentar escolher o seu candidato. Eu vim porque gosto, né? E eu acho que a gente tem que escolher alguém que a gente acha que vai ser bom para a nossa cidade, né? Ao final da votação, o boletim de urna foi emitido. Ele traz todos os dados registrados na urna, a exemplo do total de votos por partido, por candidato, quantidade de votos nulos e em branco, bem como a hora exata do encerramento da votação. O boletim de urna, que é o extrato do que aconteceu na sessão durante o dia, o resultado, ele é publicado na própria sessão eleitoral para dar rampa publicidade ao resultado da votação naquela sessão. Ou seja, é mais um ato de transparência da justiça eleitoral, porque ele permite que as pessoas, a partir da leitura desses dados, consigam comparar com os dados que nós vamos publicar na internet após a totalização dos resultados finais. Dos quase 5.200 eleitores, 89,5% compareceram às urnas. Nós não tivemos uma única ocorrência que pudesse desagradar o dia de hoje ou chamar alguma atenção para algum fato que pudesse desabonar a democracia nacional. Em termos de participação efetiva do eleitor de Petrolândia, também nos surpreendeu uma abstenção de praticamente quase 10%. Cinco observadores internacionais acompanharam todo o processo de votação em Petrolândia. Tem máquinas, mas as máquinas têm papel depois. Cada pessoa pode ver se tinha problema ou não tinha problema. Então, eu penso que é perfeito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?